Kamen Rider Gotchard, que é a série da vez enquanto eu gravo esse vídeo. 2023 começou, eu tô aqui no final de maio de 2024 gravando esse vídeo pra vocês pra comentar por que que eu dropei, parei de assistir, sem condições de assistir Kamen Rider Gotchard. Eu sou muito questionado, Dani, você não tá falando nada, você não publica mais. A real é que eu parei de ver. Eu fui até o episódio 12 do Gotchard. Qual é o episódio 12? Vou situar vocês aqui. Cuidado, muito cuidado, por favor, não só por mim, mas também pelas pessoas que acompanham aqui e tão acompanhando o Gotchard. Não comentem, cuidado com os spoilers, tá? Segura a mão nos spoilers. Eu parei no episódio 12. Qual é o episódio 12? Quando eles tão procurando ali os OVNIs, né? Os Kemi-OVNI, e chega a espada nova. Não é spoiler isso aí, vai. Atualmente é o que acontece. Chega uma espada nova e acabou. Eu parei ali. Por quê? Porque eu tô achando o Gotchard, assim, excessivo. É o que eu quero comentar nesse vídeo aqui, todos os meus porquês. O que eu gostei, o que eu não gostei, o que me fez parar de ver Gotchard. E assumir também, lá no fim do vídeo, eu vou assumir um compromisso com vocês aqui. Tá bom? Você tá assistindo Gotchard? Deixa nos comentários aí. Tá valendo a pena? Quando a série foi anunciada e apareceu esse visual aí muito legal, eu acho o visual de Gotchard muito bonito. Eu gosto desse azul, eu acho esse tom de azul, quase que um azul claro, um ciano. Acho bonito demais. Real que eu acho essa forma. Bem bonita a forma primária. Combina, né? Aquele azul com aquele laranja. É bem bonitão. Mas aí é um excesso de formas que pra mim não pega. Eu não sou o público-alvo, isso tá mais do que claro. Muita gente mais velha não é o público-alvo. Mas tem um outro lado da moeda. Tem muita gente nova que tá descobrindo o Kamen Rider com Gotchard. Gotchard ou Gochard, ou... Enfim, cada um fala de um jeito e tá tudo certo. Mas o grande lance é que tem muita gente que tá assistindo Gotchard, tá curtindo, e bom, e eu quero saber de vocês que estão curtindo, por que vale a pena assistir. Vou deixar comentários abertos, por favor, tá? E eu também tô vendo que tem muita gente que começou a ver Gotchard, a assistir Gotchard, e parou também, como eu parei. Tem gente que parou antes do 12, foi onde eu parei. Tem gente que parou depois do 12. Tem gente que realmente nem começou a ver, porque já olhou aquilo e falou, hum, não é pra mim, é real. E tá tudo bem, como eu sempre falo, tá tudo bem. É uma série muito focada num público mais infantil mesmo, tá? Todas aquelas cartas, as figurinhas, os barulhinhos, as vozezinhas, é tudo muito focado pro infantil. Tanto que a maior vilã da história, pelo menos até esse episódio 12, cuidado com os spoilers, é uma criança. Então tá muito claro que tá focado muito nesse momento. O próprio protagonista é muito bobinho, sempre sorrindo, sempre de boa. É diferente, por exemplo, o Zenkaiser em Zenkaiser, eu gostei muito da atuação dele, eu gostei da proposta do personagem. Ele é feliz, ele é de boa, sempre falava do deboísmo, do Kaito em Zenkaiser, mas nesse caso o personagem é bobinho. E esse é um ponto que me perdeu muito em Gotchard, a falta de carisma de todos os personagens. Não é que tem um ou outro, todos os personagens tem o carisma de um hidrante, de um poste, sabe? Não rolou pra mim, pra mim não pegou. Então, assim, a menina, sabe? Eu não sei nem os nomes, vou falar bem a verdade pra vocês, eu não conectei pra nada que eu não sei nem os nomes dos personagens. O protagonista é zero carisma. A menina ali, a primeira coadjuvante, cara, o visual do Vavard, acho que é, Vavarade, né? Não sei. O visual feio, feio, o visual feio. E aí começa a surgir, é forma, é forma, é forma, é forma, é muita forma, que também não... É simplesmente um desfile de formas, extremamente, vou usar palavras exuberantes, tem muita gente que usa carnavalesco, mas acho que o carnavalesco ainda tem uma coerência na unidade ali de cada ala do carnaval, né? No caso do Goathe, é simplesmente um desfile de formas. A história também, me conectei zero com a história, pelo menos nessa primeira parte, nesse primeiro arco, né? Doze episódios só, mas assim, é uma história que pra mim não pegou nada, é atrás das cartas, dos bichinhos, os bichinhos têm ou não personalidade, ele consegue ter uma relação com esses bichinhos, mas os outros só entendem que eles estão sendo usados. É um negócio que pra mim não teve conexão. Um excesso de CGI também é uma coisa que não me pega, ele se transformar, ele ter outras formas, ele virar um gafanhoto, ele virar uma caixa de som como uma TV, ele se transformar em outros objetos, mas aí não faz o menor sentido dentro da história, e muito menos como um Kamen Rider, tá? Então são esses pontos que não me pegam. Uma vez mais, é a minha humilde, pequena e irrelevante opinião, tá? É só a minha opinião, tá? Então é por isso que eu tô falando que é o meu ponto de vista, e porque tem muita gente me questionando do porquê que eu não tô assistindo, não tô acompanhando. E por isso, essas formas, as demasiadas formas sem motivo, né? A gente sabe que nas séries mais antigas, sem querer comparar, mas já comparando, as coisas aconteciam de uma outra maneira, que não salva de todo esse upgrade, de todo esse desfile de forma. O próprio protagonista, no seu ser, já evoluía. Como pessoa evoluía e conseguia superar. Eu lembro muito, cara, da forma, por exemplo, do Zero One. Eu vou usar o primeiro da época Areiwa aqui. O Zero One, quando ele evoluiu naquela forma prateada, foi porque ele evoluiu. Não é porque a forma fez aquilo por ele. Ele superou aquilo. O build superou quando ele conseguiu aquela forma preta. Nesse caso, é só um desfile de forma, Ingot, né? É só um desfile de formas, é muita forma, é muita cor, que eu não vejo um porquê, além do fato comercial. E eu entendo que o fato comercial é o que faz a série seguir. Então é nesse ponto que eu me perdi também em Gotchart. Trilha sonora não me pegou. Eu gosto muito de trilha sonora, eu sempre falo aqui. Mas nem a abertura do Gotchart me pegou. Até na real, assim, quando eu comecei, a primeira vez que eu ouvi, falei, nossa, talvez. Até porque tem um riff ali, na caruda copiada dos Beatles. Você não conhece Beatles? Você não tá ligado que eles pegaram o riff dos Beatles? Se liga. Na época que saiu a série, eu fiz essa publicação no Instagram. Claramente, é um riff inspiradíssimo de uma canção dos Beatles. A gente sabe que japoneses, como... 90% das pessoas que gostam de música, amam os Beatles, gostam muito dos Beatles, são influenciadíssimos por Beatles. Então tá aí essa referência em Gotchart também com Beatles. Então eu precisei parar de ver o Gotchart pra ter esse respiro, pra ter essa distância. Eu fui ver outras coisas. Eu vi coisas que eu nunca via. Eu não sou muito de anime. Mas eu vi Loser Rangers, ou Sentai Daichikaku, tanto que eu fiz até vídeos aqui no canal. Eu vi Kaiju No. 8, Kaiju No. 8. Também achei... Não tem nada a ver com Tokusatsu, mas eu precisava ver algo diferente. Eu vi outras séries em outros streamings, enfim. Independente do Tokusatsu. Então eu precisava dar essa distância do Gotchart. Agora que eu dei essa distância do Gotchart, fazendo esse vídeo pra vocês, explanando, abrindo aqui, colocando abertamente, por que eu não continuei? Por que eu parei no 12? Você que parou, por que você parou? Você concorda comigo? Você que continua assistindo, principalmente você que continua assistindo, me ajuda aí. Pessoal mais novo, eu quero realmente o apoio, o ajuda, os comentários de você que é mais novo que eu, que muita gente daquela época manchete. Você que nasceu aí, pós 2010, por exemplo, 2005, você tá acompanhando o Gotchart? Você tá gostando? Você tá gostando ou não? Vale a pena voltar a assistir? Porque eu queria assumir esse compromisso, como eu comentei no começo do vídeo. Eu queria assumir esse compromisso com vocês aqui. Eu volto a assistir Gotchart. Posso voltar? Posso tentar de novo? Posso sim, porque depois dessa distância, eu já dei um respiro dela. Vale a pena continuar a partir do 12? A série melhorou? A série se manteve? Teve surpresas? Mas, por favor, cuidado com os spoilers, tá? Porque não é só por mim, uma vez mais, é por quem não tá acompanhando. De repente, tá assindo esse vídeo e tá falando, olha, quem sabe eu comece a assistir também. Então vai depender de vocês, tá? Vocês me dão essa mão aqui, não só pra mim, pela parte do fandom que começou a assistir, dropou como eu dropei. Pode ser? Tamo junto? Porque eu quero me atualizar, eu quero me manter atualizado, eu quero continuar, eu tenho vontade de voltar a assistir, porque eu quero me manter a par do que tá acontecendo. É a primeira vez na história que eu paro uma série de Kamen Rider, tá? É muito sério isso. No Saber, ó, o Saber eu aguentei até o fim, a palavra é essa. Eu suportei Kamen Rider e Saber, porque a série é... Eita, não é. Do meio dos rivais pra frente, a série também fez... Deu uma caída boa, tá? E eu fui, eu fui. Mas esse aqui tá... Foi difícil. Foi difícil mesmo. A série melhora? Então eu não tô aqui pra reclamar do Gottschard, é só pra explicar exatamente o porquê e pra assumir um compromisso com vocês aqui que eu quero voltar a assistir, tá? Mas eu realmente não quero perder meu tempo de assistir mais 30 e poucos episódios até o fim da série e perder tempo com ela, porque a série foi ruim. Porque aí, na hora que a série acabar e eu assistir realmente até o fim, eu faço um vídeo pós-Gotschard pra comentar se eu mudei de ideia, o que que eu achei, se eu aguentei assistir até o final ou não, se eu mudei de ideia enquanto eu assistia, eu realmente vou me esforçar se vocês me convencerem a isso. Real, tá? E é nesse ponto que eu viro pra você e falo por favor deixa o like pro YouTube entender que é legal trocar ideia sobre o Tokusatsu na plataforma. Se inscreve no canal, por favor, que isso é bem importante e a gente se fala nos próximos vídeos. Valeu?